Sejam todos bem-vindos a mais um, a mais um Jornal do Sonic. Mas dessa vez é um jornal muito, 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 muito gente. E esse jornal é sobre a invasão que a Rússia está fazendo agora, neste momento, lá na Ucrânia, bem longe daqui. E já soltaram um monte de arma, atiraram e já bombardearam. E eu não estou sozinho, estou aqui com uma galera aqui, que também estão aqui. O Mário, e aí galera, boa noite. O Pascual, oi gente. O Crash, e aí galera, boa noite. E o Pantera Negra, e aí, boa noite. Agora, o que vocês têm a dizer sobre essa invasão da Rússia? É, a Rússia está invadindo a Ucrânia. Até o presidente russo, o Putin, declarou guerra. O que vocês acham disso? Bom, eu acho que... É, acho que o Álvaro sabe, né? É, Crash. A Rússia está fazendo isso, porque... Ela não quer que a Ucrânia entre na OTAN. Exatamente. Mas enfim... Nós pedimos com muita calma, quer dizer... Nós pedimos com muita sorte, sorte para os ucranianos. Não sei como é que fala, a população lá da Ucrânia. Mas enfim... Só espero que eles fiquem bem. Eu acho. E que isso acabe logo. E também... Tive uma notícia do CNN Brasil. Que falou que o Putin, que é o presidente russo, vai pagar caro por isso. Depois disso. Ele vai sofrer. E ele vai sofrer todas as consequências. Mas o presidente Putin falou aqui... Quem... Quem for contra-atacar a Rússia... Vai sofrer as consequências. Tá tenso o negócio. Bom... Daqui a pouco nós voltaremos com mais informações, hein? Eu acho. E quem sabe... A gente vai estar assistindo... O CNN Brasil ao vivo. No canal deles no YouTube. Inclusive... O Álvaro já se inscreveu no canal deles lá. Então... Se vocês quiserem... Eu acho... Se inscrevam lá no canal CNN Brasil. Eu acho que é o melhor canal de jornais do Brasil. Não sei. Mas enfim... Falou! Falou, galera! Falou! É! Falou! Falou, gente! Tchau!